eu sei que tem pessoas acompanhando a programação que dizem assim eu sou uma pessoa do bem mas se chega uma situação como do dia primeiro e a pessoa que é do bem fica de braços cruzados você até é uma pessoa do bem porém você é negligente do que adianta toda essa sua bondade se você não multiplica ela com atos positivos então não seja negligente com aqueles que precisam de você talvez você diz assim eu nunca precisei nem vou precisar do conselho tutelar mas tem muita gente que precisa e vai precisar então não pense só em você pense no próximo você é uma pessoa do bem então faça a bondade no dia primeiro vote não é obrigatório mas é nossa obrigação